A vida não vem com manual de instrução. É, filhos, acreditem. Somos mais felizes quando acolhemos e aceitamos nossa realidade e a partir disso aprendemos a construir pontes no lugar de abismos. E somos infinitamente mais felizes quando superamos os medos e conflitos internos e paramos de nos cobrar a perfeição. Seremos diariamente mais felizes quando semearmos a paz para colhermos esperança. A vida nos impõe regras, metas e desafios constantes e crescemos no limite da nossa força de vontade. E por favor, jamais permitir que os percalços da vida nos tirem a fé. Portanto, só aprendemos a viver, vivendo.